Fome 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 Vamos dizer assim Fome 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 já sabe o que é. Mas quando tu passa fome sozinho, tu fica sempre na expectativa do amanhã poder comer. Mas quando um povo está num processo de fome ou de possibilidade de viver passar fome, aí é a esperança de um povo que começa a ser perdida. Você ataca a subjetividade das pessoas, que as pessoas não passam mais a olhar de forma coletiva, perdem o senso coletivo da sociedade, da comunidade e passam a buscar a sobrevivência por ele próprio isolado. É a desesperança que passa a prevalecer nesse processo. A greve de fome é um instrumento político muito forte. Vamos dizer assim, é um instrumento que tu utiliza numa situação bastante extrema. que normalmente são utilizadas para a questão de conquistas econômicas, para as questões bastante concretas. Outras greves de fome já foram feitas no movimento para desapropriar uma área, para fazer um debate sobre um órgão público, a denúncia. Agora, nesse caso, a greve de fome, ele tem um argumento político. Portanto, ele não é apenas um... ele tem essa responsabilidade individual. Portanto, é eu, Jaime, que me coloco a serviço desse processo. Portanto, é uma definição pessoal. Mas, a luta, ela é coletiva. O projeto, ela é coletivo. Ele não vem beneficiar eu, como pessoa, nem eu, como meu grupo, como minha organização. Mas, agora, é um país que está em jogo. Então, é um grupo que está se colocando a esse serviço. E, quando nós nos colocamos, a gente se colocou sobre todas as possibilidades de consequência. Nós nos colocamos isso. A vida no sentido dessa questão do jejum, da penúria, de todas essas dificuldades que vamos enfrentar. Mas, também, a vida, ela própria, se for o caso, em últimas necessidades. Então, nos colocamos a serviço desse processo. Nós entendemos aí duas coisas que são fundamentais. Que a greve de fome, como instrumento, necessariamente, ela vai se colocar. Uma, como um espaço, como aproveitar a greve de fome, como espaço de denúncia. E, ao mesmo tempo, a liberdade de Lula, como objetivo fundamental a ser atingido. Nós queremos que o povo brasileiro se mobilize ao redor do objetivo que é da greve de fome. Porque ela não está isolada. Ela está conectada com as outras formas de lutas que estão surgindo no Brasil, nesse momento de sublevação do povo brasileiro contra o golpe. Que são as marchas que estão surgindo nos Estados. As caravanas que já surgiram e ainda estão. Nós estamos propondo jejum nos Estados. E, agora, a marcha nacional, que está iniciando na próxima semana. Vamos dizer assim, que vai dar o conjunto desse processo. Vai sintetizar o conjunto desse processo no dia 15 de agosto, quando a marcha chegar em Brasil. Amém. 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 Amém.